Fala galera que não fala, é o Bernardo e eu estou aqui para mais vídeos do canal. Hoje galera eu estou aqui para a parte 2 do primeiro vídeo do canal. Se você nunca viu o primeiro vídeo do canal, corre lá e vê. Eu vou explicar. No meu vídeo do canal, foi um vídeo de futebol na quadra, só que agora a quadra está intensidade, mas a gente vai lá. E vai ter que ser aqui no gramado mesmo, mas aqui também é bom. Isso aí. Vai ser eu, vai ser eu contra o Daniel, disputa de penha. Vai desempatar. Ou, ou, vai desempatar ou vai ficar 4 a 4? Não, vai desempatar ou vai começar hoje? Desempatar. Quer ganhar? Quatro a 4 mesmo. Ficou 4 a 4. Vamos fazer igual a gente faz antigamente. Se a galera estiver torcendo para tu, comenta uma coisa. É, comenta aí, ó. Eu sou bravo. Ah, tem que comentar o Daniel bravo ou eu sou bravo? Comenta que o Daniel é bravo. E o Arthur? Só arroba o Arthur, só não tem que respirar. Eu sou bravo. Olha lá, ó. Quero ver ele chegar no meio do jogo e tomar um monte de gol. Tipo assim, como tipo, galera? Se ele não cria que fizer 3 ou 2, ele ganha. Se empatar vai para o outro lado. Vou botar 2 tantos nampos, ó. Ó, tem que ser aqui o chute, hein? Ó. Vou botar 2 tantos nampos, 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 ó. Não, por vir, não pode ser da gente pra uma hora de manhã. Está doido. Pode ir, né? Está gostado ali? Não, está aqui, ó. Não, não. Não, não. Está daqui, ó. Não, não. Vai não. Rebote. Rebote, não. Pode que é. Não, não. Pode que é. Não, não. Pode que tem. Não, na quadra a gente fez que tem rebote. Está maluco. Pode que ele não fez? Pena que tem rebote, né? Na volta a gente tem rebote. Pode ir na trave agora, volta. Não. Estou achando aí? Está maluco. Não. Calma. Calma. Não, não. É gostoso. Vai, dois chutes. Vai, dois chutes. Um é seu e com ele. Vai, vale. Caraca, sem fingir. Um, vai, três. Um, vai, três. É verdade. É aí. Vou entrar ali. Tá, tá quanto? Quanto? Dois gols, vai. Joga. Vai. É quatro detalhes, mas dois gols. É a última volta. Daí. Deixa eu já ver aqui. Dois gols no fim. Se quiser sair, já não. Ô, galera. Desculpa se a gravação estiver meio ruim. Mas, provavelmente deve estar bom. Galera, já vai deixando logo o like. E se inscreve no canal. Aperta o sininho pra você não perder mais nenhuma notificação. E vou continuar o vídeo. Olha aí. Estou daí. Eu tenho mais três tentativas. Se eu fizer, eu tenho mais três tentativas. Se eu fizer, eu não ganho. Se eu fizer, eu não ganho. Quantos gols você fez até agora? Duas tentativas, dois gols. Se eu fizer mais, eu ganho. Porque tu só fez dois. Eu tenho mais três tentativas. Deixa alguém me caber? Não vai. Se você tiver gostando do vídeo, fala pra eles. Deixa o like, se inscreve no canal. Galera, eu tenho mais três tentativas. Se eu fizer um, eu vou. Vai. Eu chutei, eu chutei, eu chutei. Então, eu chutei daqui, Daniela. Não, eu chutei lá. Não, uma vez. Ó, eu chutei. A primeira foi daqui. E a outra foi daqui. E a última vai ser espelha. Não, eu tenho que ser doida. Não, a última vai ser doida. Tá bom. É a segunda rodada? A primeira eu ganhei. Agora as coisas eu tenho que chutar. Vou chutar dessa porta, vou chutar daqui. Eu tenho que ter também. Estou gravando o vídeo. Vai. Vamos tentar te chutar um gol. Lembrando que ele está chutando daqui. Você está chutando daqui. Fica o que ele gosta. Você está chutando com o gol. Não está muito de perto, não? Ah, isso que eu falei. Eu chutei duas de perto. Agora vou estar de longe. Vai. Três tentativas, dois gols. Oi, isso é de longe. Tu? Agora tem a grande oportunidade que chutar. O último abaixo. Você está registrando? Os melhores. Agora é o copo. Eu vou tentar aqui os dois gols. Bota uma hora. Se eu quiser três. É três rodadas. Você volta os dois primeiros gols. Cadê? É três rodadas. Se eu ganhar, já vai. Só três. Então? Três. Fracão. Três. Você tem que ter jogo. Lo знаете? Não sabe o controle. Ensague. Não sabe o controle. De novo momento. Aí? Ô galera, como no outro vídeo a gente vai dar a pausa Pra beber água assim Não, não tô falando isso não, tô falando Igual o outro vídeo, não tô falando que vai ser agora Arthur não tá muito esperto não Não, dois gols Se eu fizer isso eu ganho de novo Mas se eu fizer isso eu ganho de novo Mas eu vou cagar Ah, tem duas que tá atindo, cara Então... Tá bom daqui? Tá bom, tem quanto vai estar de perto Aqui tá Ah, mas estou com duas daqui, uma daqui e duas, ó Então, gostei, uma daqui e uma daqui Caraca, ó A primeira entrou também, foi A segunda custou do meu lugar Não, não A primeira custou do meu lugar Então, aí depois a custou do meu lugar Aí foi três, aí a outra custou do meu lugar Não, vai ter mais filhos, não Não, vai ter mais filhos, não Não, vai ter mais filhos Oh, acabou o vídeo, hein E galera, esse foi o vídeo Tchau Falou Caraca, tô doidão aqui Ó, espero que vocês tenham gostado do vídeo O vídeo vai ficando por aqui Falou Fui 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 Fui